Sabe, eu só penso em você Nós olho pro céu e do nada tava chovendo o René C Vou te encher de joia pra depois te chamar de My Black Queen Predaça esse cara, te olha, ele vai ficar sem nariz Ainda roubo o carro dele e faço drift em Paris Sabe que tu na minha frente eu fico, oh my E essa distância matou ela, eu não aguento mais Quando eu tô contigo o tempo passa rápido demais Foda-se tudo isso, sempre quero te beijar, eu só penso em você Nós olho pro céu e do nada tava chovendo o René C Vou te encher de joia pra depois te chamar de My Black Queen Predaça esse cara, te olha, ele vai ficar sem nariz Ainda roubo o carro dele e faço drift em Paris Conexão nessa troca de olhas Ela vale muito mais do que essas joias colas Vou te levar pra vários lugares Sem Supreme, só usando Nike Bebendo um gole de bomba Me estudo com uma balança Eu só quero pensar em nós Essa mina fala demais Amo quando ela falar mais Balarina usando mais Preta linda usando mais De ser mais linda ela disse Hi Tiro nos copos e tô nem Ai Tô nem Ai Tiro nos copos e eu não tô Sabe, eu só penso em você Nós olhou pro céu e do nada tava chovendo o René C Vou te encher de joia pra depois te chamar de My Black Queen Pra depois te chamar de My Black Queen Se ele olhar pra você Vou quebrar o nariz